Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. Às vezes os outros perguntavam-me se eu era filho do padre Diniz. Eu não sabia responder-lhes. Todos tinham apelidos. Eu era só João. Lamento, cavalheiros, mas o senhor Conde não está em condições de receber visitas. Não se trata de uma visita, meu caro senhor. Trata-se de uma diligência judiciária. Tarde demais, Angelo. O meu pertence já. É seu desde que a vires. Não diga isso. Não faça isso. Não pode. Não posso. Não posso. Não posso. O misterioso correspondente que assinava Alberto de Magalhães tornou-se na personagem mais enigmática de Lisboa. Eu vou lhe dizer que eu também tenho um pedaço. Sim, madame. Quanto? Deixe-me. Por que é dado? A esperança da morte é o paraíso dos infelizes. E o moleque! Você diz que depois ela encontrou um homem mistério, um estrangeiro. Uma história tenebreuse. Isso que é um senhor. Você não tem a novidade do colonel Lacroze? É curioso. Você não encontra? Você não tem a novidade do marquês de Pombalo. Ah, merda. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL